Um beat ae pros moleque dançar, fazer o freestyle e a dança do campeão, mano Por favor, fica aí, fica aí Cês tem um prêmio pra escolher, cês tem uma entrevista pra dar Pode ficar aí Batalha da Leste, o bagulho é a trincheira Batalha da Leste, o bagulho é a trincheira Batalha da Leste, o bagulho é a trincheira E essa aqui que é a nossa arte Roda, roda, e é sem dar tralha Roda, que os caras já rodaram na batalha E nós faz o rap sempre na satisfação Depa e gosta aí pra fazer improvisação Porque o moleque é brabo, é cabra da Leste Batalha pro meu kibói na Zona Leste Faço meu freestyle e a minha ideia é cura Barulho pra essa dança e barulho pra cultura O barulho pra cultura, isso foi eternizado Fazeram minha rima tudo de improvisado Podia até pedir pro meu parceiro dança aqui na hora Mas pelo visto ele já foi até embora Mas tudo bem, eu vou rimando sem ouvir boy Porque cê sabe que quando eu rimo a verdade dói Tá voando o bimboi, tá perfeito meu parceiro Eu faço meu verse, eu sou bem mais brincadeiro Agradeço a cada um que colou na batida Porque eu perdi pela terceira final de seguida Mas não dá nada, sua boa tá representando Com pena que Fabio hoje ele não tava ganhando Mas tudo bem, eu vou rimando E dessa forma agora, nós tá representando Por isso que eu faço o verso e não é precário Faz barulho pro hip hop que nem hoje que é o aniversário Vocês aprenderam então velho, a batalha da areia Se o bagulho é a vinteira Mais alto, a batalha da areia Se o bagulho é a vinteira Exato família, sua atuação chega aí, eu sou campeã Chega aí, o bagulho é o seguinte No prato, só bate um pouquinho aí pra nós